Duas delas tipo a Barbie Na minha cama vira um Barbie Apago o mano que sabe Sem colete eu não devo nada Muita sorte eu fumei o trevo Enxergando em auto-elevo Algumas ligações, armas silenciadas Eu nasci pra ser artist E ser camarote, pista de estádio Eu quero ver Eu quero ver Puxar a vibe no final da segunda fase Passar a palavra na fase Geral, geral, geral Obrigado Oh Oh Não vendeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se provar que é o melhor Pra você poder vencer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh 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 Você tá ligado Você tá ligado Você tá ligado Que eu rimo e já sinto alívio Sempre chegando naquela pegada Agressivo Sabe que eu não sou amigo Mas eu não sou inimigo Rap é minha religião E eu tô ungido A diferença É que eu lembrei de freestyle é colete E eu tô protegido Tu pode vir para cima Calma, tá emocionada É quatro versos, relaxa Eu ando a manda levada Faço rima improvisada Você tá de decorada Você tá ligado Uma diverte inteligente A diferença É que você cospe bala Que vira rima Envazia seu pente Não, não, é Só que você sabia Que na linha Não tá emocionada, parceiro Tô rimando Calminha Já sentiu alívio? Tudo bem Só que agora é pipoco Chegou Sentindo alívio Vai sair Sentindo sufoco Aê, parceiro Deixa eu só te explicar Até porque mano Você tá rimando Só que até agora Você não conseguiu vir até cá Agora você vai entender Tá falando que eu tô te decorada Quem começou atacando é você Aê, 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 aê Só toca meu mano Porque eu rimo na levada Tá ligado que eu faço ser calada Eu não saio sufocado No speed sempre fico sufocado O meu cristal é o chão Então vai pra capital da Rússia Que hoje cê é Moscou Só que você sabe que na minha frente Você passa mal Tá ligado quando eu tô rimando Pode ter certeza que a minha batida é underground Eu vou falar que tem a função Foi fazer o speed flow E acabou a adicção Ela quer falar que é underground Tá da hora mas não acabou minha adicção Já que você é underground Hoje eu te enterro A sede palma do chão Cê tá ligado de rima é o loto Se tem freestyle foda eu sempre broto Eu venho do chão e destruo tudo Black Jane é terremoto Eu mato, eu mato mato Por isso que a minha rima é iônica Até porque eu vou balançar a placa que é tectônica Você não entende? Tô debaixo do chão aqui na cicatriz Sabe por que embaixo do chão? Que no freestyle eu trouxe a raiz Cê falou que eu sou mato mato Só que isso aqui não é Madagascar E é por isso que eu te reboco Cala sua boca que o meu verso é insano Hoje você tá panguando Eu sou o mato mato Tipo o helicóptero Maior matador de ser humano Tudo bem Só que você sabe que na minha rima eu vou além E eu tô louco Até porque na minha frente mano Você tá de boné Mas você não tá de touca Eu botei de frente Só que você sabe que na batida eu que tô louco Até porque é bola de Madagascar Cê já viu a zebra sair com o mel na boca? BOL! 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 Barulho para as imagens Black DJ! BOL! BOL! Barulho para Lewinsky! Gol! Juradas 3, 3, 1, 1 a 0, Levinsky. Quem terminou? Começa! E quem terminou? Começa! Jake Beat. Toma, toma, toma! GOAR! Toma, toma, toma! Toma, 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 Toma! Calma! Rua, dura, dura! Um laranja, um laranja... 6, 7 jou 4, 1, 2, 3, 2, 1... Rira! Sabe que agora, você fala muito, mas você não aguenta a função? Quando ao ritmo, com o bi**a pode ter certeza que é com o coração! Quando ao rimo, com o bi**a, pode ter certeza que é com o coração! Agarrar sua placa, meu cão Arrastando sua placa no chão Só que você não é bom pra bater de frente Com certeza eu respeito quem é meu oponente Só que você sabe que a batida você sente Falou que eu cheguei com decorada Deu pra ver que no verso você mente Essa boca você evoluiu Por isso que você caiu Arrasta minha placa, eu tô de robozão Tô dando fuga nos seus tios Só que você tá ligado que eu vou responder Eu falei de moto, moto Mas não foi a moto que eu queria entender Tu paga pra ver Se acha que só você é foda Só você que é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocauto Você vai parar na lona Ela é a zebra, por isso que o Black D é a regaça Você é zebra, eu sou a dote Nada de costa que o jacarabraça O jacarabraça, esse é o legado Falou que eu sou filha de polícia Você vai ser cobrado Se você falar essa mentira Por isso que eu sou louca Você falou que eu sou foda Eu não falei, saiu da sua boca Eu concordo com você Só que o Black D se acha foda Relaxa que você não precisa de G Você tá ligado que o meu verso é o lema E é por isso que eu rimo no tema O freestyle em boda não é lema Se a gente é polícia, sua mente tem algema Só que você acha que eu ligo pro que você fala O meu rimo com certeza na batida é bala O que você fala de mim não é o problema Se eu ligasse pro que os outros falam Eu não tava até hoje na cena Quer fazer flow? Você nem para Só que o Black D tá um pote Eu cheguei E você saiu de pinote Não adianta, parceiro O Black D não dá calote Você tá atirando rima Foi na sua testa Headshot Você sabe que na batida Meu mano você não aguenta no freestyle Se você quiser eu ensino um pão Vamos começar a line Alô! Falou muito isso aqui Não aguenta no freestyle Fez muito flow Mas esqueceu da bandline Só que você que falou Que tá atirando rima E eu respondi Então não adianta, parceiro Você não é inteligente Não vai subir o QI Cala sua boca pro campeon tyscara Você tá ligado, mano Tô somando uma rima rara Você falou que tá atirando rima Então peguei esse speed mais rápido que tua bola Vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas de Levisque! Barulho para a Black Chain! Barulho para a Black Chain! Al guten 1 Abril de瓜 Abril de guarde Que Thanks aP Obrigado.